Pode. Pronto. Oh, pá. Depois também quer falar. Eu também quero falar. Queres falar? Oh, Rosa, veja um tema que já tenho que ter a falar. Em esta hora é simpático. Ai, só quero afirmar. Então isto é assim. Quando foi a Sofia nomeada, eu não sei se tu te lembras de dizer, quando a voz nos juntou aqui na terça-feira, que a Sofia recebeu muitas nomeações, tu disseste, para mim, houve um grupo que se juntou para nomear a Sofia, que tinha sido eu, o Odin, a Liliana, a Cristiana e o Daniel. Eu acho que nessa altura foi a primeira vez que se falou de grupo aqui em casa. Não. Quando o Luís estava a falar com o Daniel ali na cozinha. Foi a essa altura. Isto é a minha opinião. Acho que foi a essa altura a primeira vez que se falou de grupo. Não sei se tu te lembras disso. Se eu disser... Podes falar primeiramente a isso. Segundo ponto. Calma aí. Segundo ponto. Quando foram as nomeações com o quadro aqui e que a Cristiana se enganou no nome, que te queria nomear a ti e que nomeou outra pessoa, tu disseste nesta sala, à frente de todas as pessoas que aqui estão, que o teu voto, até todo o tempo que tu estiveste nesta casa, ia ser sempre para a Cristiana. Corrijam-me os meus colegas se eu estou a dizer uma mentira. Mas o que é que isso tem a ver? Mas o que é que isso tem a ver? As pessoas podem conhecer. É verdade. Exemplo, neste momento, eu falo mais que a Cristiana do que a Liliana e agora. Sim, eu só estou a dizer isso. Eu não estou a dizer que quando não tiver a Liliana para nomear, tipo, seja a pessoa que esteja mais afastada, vou nomear outra vez a Cristiana. E acabou. Pode ser a vida há bem quando a Liliana mudar para outra pessoa. Era só o mesmo que eu queria dizer. E eu acho que toda a gente tem noção que enquanto eu, até as coisas não mudarem, eu e a Liliana, que a Liliana não meia a sempre. Eu e a Liliana não. Fecha as pernas. Agora, eu não entendo agora porque é que a dor de... A Liliana está no merda porque aí está a conversa de águas, porque a Liliana é a fofura do Daniel e a que se dá também com o Fernando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha uma coisa, olha, ouve, ouve, eu aqui não estou do lado de ninguém, percebes? Porque eu não me dou com ninguém. Esquece os lados. Então deixa-me falar porque eu aqui não me dou bem com ninguém e dou bem com toda a gente, percebes? Eu se tiver que discutir com ele de nomear, eu nomeio. Nomei ele, nomei-te a ti e eu já te disse que nomeava a ti, certo? Eu tenho que nomear alguém. Agora, o facto de eu entrar na ironia com ele de brincadeiras não quer dizer que eu sou a melhor amiga dele. Olha, quem disse isso? Nós estamos a ver. O Daniel acabou de interromper para a portão. Ah, porque agora ele foi a miguinha do Pedro. O que eu falei foi, inconscientemente, ele diz que é consciente, diz que nós somos um grupo. E vocês, inconscientemente, têm-se unido e têm criado um antigo grupo. Ponto. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu digo que és inocente. Tu és a tua amiga inocente. A mais inocente daqui sou eu. Não és a mais inocente. Eu, para mim, tu és a mais inocente. Não, não, não. Sabe o que és emocente? 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 Sim, inocente porque tu pensas que eu sou influenciada. Não tem nada a ver. Estás a achar do que falar. Tu és o que és o influenciado. Porquê? Porquê? Eu, eu, eu. Porquê? Porquê? Eu não por ti, por todos. Ah, eu sou influenciado por mim? Sim, sim. Eu estou à lógica do mundo. Eu não estou à lógica do mundo. Não és influenciado por toda a gente. Se o Fernando, que é o ponto mais principal que disse, é vota na Ato, votas. Se for na Bento, votas. Eu conheço o Fernando há anos. Eu deixo estar por o Fernando neste barulho, por exemplo. Eu não tenho. Eu não tenho o que dizer. Porquê? Eu estou no jogo. Eu não sei se tu conheces ele ou não. Pois, então... Agora, o que é engraçado é que se eu estiver de acordo com vocês todos, sou a querida de vocês todos. Se eu andasse a saltar em cima de todos, era a querida de todos. Se eu salto é porque... Que querida? Quantas vezes eu não discuti contigo? Quantas vezes eu não discuti contigo? Agora, após eu começar a falar com a Vânia, a ver um dia que a gente assenta e te darmos a falar a sério como hoje falava, aí pronto, agora já é a boa amiguinha da Vânia. Não tem nada a ver. Pois não, porque eu nomeei a Vânia, eu nomeei a Vânia, não tem nada a ver. Eu nomeei a Vânia, não tem nada a ver. Exato, se eu não me acabei de dar nomeação do Bruno, então. Não estou a precisar. Não, pois, é, eu estou a falar com uma coisa. É, pois eu estou a falar com a Vânia. Vocês não estão entendendo o que vocês dizem. Olha, traz a ver, Daniel. É porque eles sempre disseram que não curtiam um do outro. É aí que estamos a criticar. Mas quem é o anti-grupo hoje? Vocês. Não é anti-grupo. Vocês quem? Ninguém está a falar de ti, Cíntia. Atenção, não é de ti. Quem é o anti-grupo? Por todas, com todas. Vocês quem? Nomes, nomes. Porque acho que nós temos um grupo. Nada. Quem acha que nós temos um grupo, Cíntia? Não. 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 É o líder, vá. Bruno, ponto. É o líder, vá. Bruno, ponto. Não há líder. A Flávia, a Flávia, a Flávia, na cabeça do Bruno, nós tínhamos um grupo. Se calhar a Flávia, na cabeça do Bruno, estava nesse grupo. O que é que ele fez quando ele se viu que saiu? Buscou a Flávia. Na sua cabeça, eu estou-me a explicar, mano. Na tua cabeça havia um grupo. E se calhar a Flávia estava nesse grupo. Não. Não. Fala da sua cabeça. Vai ficar estúpido. Fala da sua cabeça quem é o anti-grupo, vá. Ele chegou bem. Chegou bem porque gostou-se à Flávia. Por quê? Porque era uma pessoa que estava muito bem comigo. E que o pessoal que não me deu mais. Ponto. Tu és uma pessoa que gosta de jogar, gosta de falar. Se calhar ele também te fez a cabeça do oitinho está-osil. Automaticamente, do oitinho está-osil, vai o teu marido contigo. Pensa uma coisa. Agora posso te falar uma coisa a ti. Vai, 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 vai mais dois. Pode te falar, mano. Quando eu me juntei à Flávia, tu tentaste comer a cabeça à Flávia. Quando eu me juntei à Flávia, quando eu me comecei a dar para que eu falar, a Flávia veio-me dizer, tu andaste-lhe a meter minhocas na cabeça. A falar mal de mim. A falar mal de mim. A falar mal de mim. Olha ali, olha ali. Ela está ali, lá. Olha com ele, mano. Olha ali. Olha ali. Sérgio, mas Sérgio, ela andou a perguntar porquê que está a fazer. A juntar a mim. E a gente tem as minhas todas. Não, mas eu não vou fazer. E que eu acho que eu ia. E a gente tem as minhas todas para se cuidar comigo. Não foi? Pronto. Pronto. Não andaste? Não andaste a dizer para ela ter cuidado comigo. Ah, para ter cuidado contigo. Simplesmente é assim. Simplesmente está assim. Porquê? Estavas que o momento sequer é a mão do seu grupo? Simplesmente é assim. Sei com ele que quero estar. Sei com ele que quero estar. Sou um ninho, mas Joana. Meu queres ter cuidado com as minhas todas... Que lindo, meu amigo. Se quiser que lá, pode ir ao Marquis quiser. Deixa eu virar ocorro. Não tem caso. Não tem caso. Eu estou aqui junto no Marquis. Eu estou aqui. Eu estou aqui no Marquis. Não tem caso. Eu estou aqui no Marquis. Não tem caso. Eu não posso fazer nada. Para cá, para cá. Estou aqui. Estou aqui. Daniel, ao coccionário. Não, 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 não. É um menino, estou ali. Estou na dieta. Vamos fazer um vento, vai, vai. Vamos lá em cima. Levanta a estraga tudo. Não, não. Ele me manda. Não, não. Para o que vocês me enganaram? Para o que vocês me enganaram? O que é que foi isso? Para o que vocês me enganaram? Estou fazendo algo no que eu enganaram. É uma coisa que eu enganaram. Não, não, não. Não, não. Ele reagiu muito mal. Por amor de Deus, quer dizer, ele está-me a falar malpinha à Flávia. Não é falar mal. A Flávia, não tem as coisas. É mentira que ele disse que eu era fiumido, depois que queres cuidar comigo. Mas ele admite o que disse, mas não é meter minhocas na cabeça. Se aqui há alixo fiumido, não sou eu. Não, não. 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 É. É por isso que eu falei para não se levantarem, não é? Porquê que vocês agarram? Bruno, foda-se. Olha, eu sei, eu comecei a passar com a moça. Eu ia fazer alguma coisa. Esquei mais alguma coisa, chavalo. Não é, Bruno, não é questão. Mas o que é que se passa ali, meu? É o homem que quer. Sinceramente. Bruno, calma, pá. O que é certo é que quando eu estava com a Flávia, ele andou a falar mal de mim à Flávia. Estava sabiado dela estar junto comigo. Da gente se ter aproximado. E ele estava com medo de perder gente no grupo dele. E eu não tenho grupo nenhum. Ô, Bruno, mas mete-me uma coisa na cabeça. Tu aqui só sabes 10%. As pessoas estão bem lá fora. Se eles dizem que tu estás a formar grupos, as pessoas sabem lá fora que tu não estás. Só que a Flávia, só que a Flávia... As pessoas sabem que tu não estás lá quem fica queimado. Só que a Flávia diz umas coisas e depois daqui à frente ela não é como eu. Ela guarda para ela, mas eu não sou assim. Mas agora responde-me uma pergunta. Responde-me uma pergunta. Se eles estiverem a afirmar que tu estás a fazer um grupo e as pessoas lá fora sabem que não estás a fazer, quem é que fica de mal visto na história? Ficam eles. Ah, tá pronto. Então porquê que estás a chatear? Mas não interessa. Mas eu fico... Mas eu fico lixado agora e pergunto-me porquê que me agarraram? Porquê que me agarraram? Porquê que agarraram? Porquê que agarraram? Ô, Bruno, porquê que achas que... Não dou nada. Não dou nada. Ô, Bruno. Se eles aproximam, ele batia-me e era expulso, que era o que eu queria. Prontos. Tu não batias nele? Não, era o que eu queria. Era. Mas ele bateu-me a mim, deu-me o estar na mão e ainda tenho dor. Então pronto, eu era expulso e por ter batido. Bruno, mas eles é que ficam mal distos. Quem diz uma coisa que não é? É que fica mal disto lá fora, não percebeste isso. Não percebeste isso? Nós tivemos medo que tu não falares mesmo o que ele percebes. É o menino. Olha, tu já não percebeste... Todo mundo sabe que você achas que está bem. Bruno, tu não percebes que o que vês aqui não é nada. As pessoas é que estão lá a ver fora, as pessoas é que julgam. Se tu não fazes, estás consciente e tranquila? Porquê que interessa? Estou pronto. Estou pronto. Vim dizer com tangas. A própria Daniela veio-me dizer que o facto de ela se dar bem comigo tinha medo que a nomeassem. Porque elas se dar bem comigo. Agora vem aí-me dizer que não é por causa de estar juntos comigo. Menino, nunca a podem negar, Luís. Nem está a ninguém. Eles, olha, Luís. Luís, Luís. Daniela, se calhar também não gosta muito de brincadeiras e não fazes-se filmes. Arranhas-me, dá-se-me todos e malajas-me. Ainda bem que acabou. Mas quando tiveres lá, passa a mal. Lembra-te o que tu fez. Só tiveste o que quiseste. Só tiveste o que quiseste. Só tiveste o que quiseste. Eu pedi-te para lá estares. Eu pedi-te para lá estares. Assim que se vê. Assim que se vê o quê, pá? Achas o quê? Para me atirar-se à cara como estás a fazer agora, mostra o quanto tu vales. Zero. Eu faço as coisas e não o tiro à cara. Acho que eu vou virar a ela. Não, não. Olha, achas que já não chega a mim a ouvir o barulho da irmã? Calma, caralho. É assim, em que... Isto é uma pergunta que eu não te iria fazer ali. Por que é que falaste em mim? Na questão do Daniel. Porque eu acho o Daniel uma pessoa influenciável e eu já lhe tinha dito várias vezes. Eu acho que eu acho que você tem que ver.